Oi, olá, olá, New Bancas com camisas lindas, GG aqui, vestindo até o 46, é ele GG que ele tem, essa R$35,00, essa R$30,00 é atacado esse preço, né? Quantas peças? 10 peças. Aqui na banca? Aqui na banca 10 peças e para envios também 10 peças? Então, no mínimo, 10 peças, tá, gente? Mas vale a pena, olha que blusa linda, apenas R$35,00, essas daqui R$30,00 e essas R$25,00. Olha, olha a camisa pink, camisa na cortelha. Olha as cores. Essa daqui tá quanto? Essa amarradinha na manga? 28,00. 28,00, gente. A blusa é linda, com detalhe. Detalhe aqui, tá vendo? Uma renda na manga. Deixa eu dar um zoom para vocês perceberem que a manga dela tem uma renda. Olha isso. Ele falou que vai ser até o 46. Até onde vai? Aqui, né? Aqui também. A calça não, só a blusa? Não, só a calça. Aquela é shorts, menino. Ah, então você tem shorts e blusa? Shorts e blusa. Shorts e menino. Ah, esses daqui são shorts. E quanto tá os shorts? Trinta, três por cento atacado. Três por cento, trinta reais. Essas cores? Não, o short vai chegar. Ah, vai chegar. Gente, vai chegar os shortinhos, tá? Shortinho. De linho. Ali é seu também? Não, não, não. Tá. Vai até aqui, né, o seu? Ó, o dele vai até aqui. Essa banca tem coisas lindas, mas ela está fechada, então não tem como eu mostrar o contato. Agora, o dele aqui, dessas blusas maravilhosas, é esse contato aqui. New Bankers. Ai, divinas camisas, hein? Beijos, até o próximo. Beijos, até o próximo.